Eu sou muito fã de muitos atores, muito apaixonada pelo trabalho de muitos atores. Eu sou daquelas... Péssima, falando e comendo. Ai, aqui é papo de casa. Mas eu sou daquelas que terminam uma série e mandam mensagem. Falo, gente, tô apaixonada por você. Quero casar, ter filhos. Que ator é você. Que loucura. Tô louca. Porque eu acho muito que a gente tem uma cultura, sei lá, brasileira, de se elogiar pouco, de se aplaudir pouco. Então, eu tento mostrar, sei lá, tudo que todo mundo que eu acho incrível, eu mando mensagem no Instagram e falo, ai, você é lindo, ai, você é maravilhoso. Eu sou dessas. Eu amo elogiar. Você já se apaixonou por algum parceiro de cena? Que você gravou par romântico da Débora. Amor todos, né? Todos! No início da minha carreira... Nossa, eu ia me apaixonar também, rapaz. Início da carreira da Débora. Dez anos de idade. É, eu me envolvi muito, assim, porque... Eu acho que não é porque a gente era par romântico. Mas é que você fica muito tempo fora de casa, trabalhando. Muito tempo com a pessoa. São pessoas interessantíssimas. Artistas são pessoas que muito me interessam. Então, eu conheci aquelas pessoas, às vezes, pessoas que eu via na televisão quando eu era mais... né? Me envolvia com pessoas que eram ídolos. Me envolvia com pessoas que eu não conheci, que, de repente, estavam ali. E, nossa, muito talentosas. Eu amo pessoas talentosas. Eu me apaixono muito pelo talento das pessoas. Então, eu me envolvi muito. Me apaixonei muito. Muito. Por todos, quase. Os que eu não realizei, eu fui apaixonada mesmo assim. É que você tinha... Eu também amo me apaixonar. Hoje, eu falo, às vezes, eu sou casada, muito bem casada. Não pretendo... né? Não posso nem pensar em viver sem o meu marido. Mas continuo me apaixonando. Porque se apaixonar é bom. A gente conhece pessoas interessantes. Mas eu falo, meu Deus, que pessoa apaixonante. Me vejo completamente inebriada, apaixonada. Não quero realizar. Fico no âmbito platônico. Ô, Débora, ainda mais... Você tem essa... Você tinha, né? Muita essa fama de pegar vários e tal. Naquela época, você sofreu muito hater por pegar homem casado? Porque você curtia, né? Não curtia, não. Era um fetiche? Não era? Ah, vou pegar aqui. Ou você não sabia que ele era casado? Não. Enfim, a gente... Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento. Perguntava. A pessoa sempre dizia que não estava bem. Que ia terminar. Aquela desculpinha de sempre. Mas não era uma coisa que eu curtia, não. Aliás, sempre sofri. Porque sempre soube que não era prazeroso. Hoje, eu jamais sairia com qualquer pessoa comprometida. Porque acho que hoje eu entendi a importância da gente olhar pra outra mulher. Mas quando eu era mais jovem, eu acho que era uma cultura feminina, essa disputa entre mulheres, né? Eu aprendi na vida a disputar com mulheres. Demorei muito tempo pra ressignificar e entender o quanto nós, mulheres, temos que estar juntas e de mãos dadas. Mas eu acontecia... Isso era muito nova, matura. De cruzar meu caminho com pessoas que eram comprometidas. Essas pessoas vinham até mim. Nunca eu ia até elas. Elas vinham até mim. E eu ficava meio que sem entender. A pessoa dizia que o relacionamento era... Nunca cheguei pra acabar com o relacionamento. Sempre chegou pra mim que o relacionamento já estava acabado. E que só faltava uma finalização, alguma coisa assim. É porque você tem essa desculpinha. Não, não, tô terminando. Aí você vai ver se tinha que chegar. Eu iludida, assim. Mas eu hoje entendo muito o quanto isso era errado. O quanto isso me fazia mal. Fazia mal pra quem estava envolvido também do outro lado. Não fazia bem pra ninguém, né? Uh-huh. Tchau, tchau.